Caso, mais um caso daqueles escabrosos, tá? Um subtenente, o pessoal fala sargento, mas na verdade, um subtenente da polícia militar, da reserva remunerada da polícia militar, da cidade de Uberlândia, que frequentemente vinha pra Brasília, mais precisamente pra Braslândia, onde ele era muito, mas muito amigo de uma família, Nicole. E aproveitando dessa amizade, claro que era uma amizade com claro interesse, interesse de promover abusos, ataques sexuais contra as crianças dessa família. De acordo com as informações, esse subtenente hoje da reserva remunerada, ele tinha essa amizade com os familiares das vítimas e abusava sexualmente dessas crianças sem que os pais soubessem. O último abuso praticado, o último crime contra a dignidade sexual dessa criança ocorreu em Caldas Novas, quando os familiares, né, juntamente com as vítimas e esse suposto amigo da família, o subtenente Roberto Emílio Pereira, eles foram para Caldas Novas e ali na cidade de Caldas Novas, durante um momento de lazer, que era pra ser um momento de lazer, de descontração, acabou se tornando um momento de tragédia para essa família, principalmente um trauma para essa criança de apenas 10 anos de idade. Ali o garoto sofreu esses abusos e o garoto teve a coragem, tá, esse garoto tá de parabéns, ele teve a coragem de chegar nos pais e contar, denunciar os abusos que havia sofrido por esse indivíduo que ele tinha o hábito, né, era um tio de criação. Eles chamavam esse subtenente da reserva remunerada de tio, né, tanto ele quanto a outra vítima, um adolescente de 17 anos de idade. A mãe era a relação de amizade com a família, ele era considerado um membro da família, era considerado um tio. A criança denunciou, essa irmã mais velha de 17 anos de idade, vendo ali a coragem, né, do irmão mais novo, ela também decidiu abrir a boca e contou que há pelo menos 7 anos ela era vítima de abusos por parte desse tal tio Roberto, tá. Sendo assim, os pais denunciaram, na 18ª Delegacia de Braslândia, iniciou-se uma investigação, o tal tio Roberto, ao tomar ciência de que a família havia denunciado, ele chegou até mesmo, Nicole, oferecer o valor de 900 mil reais para que os pais das vítimas não levassem o processo adiante, que eles não fizessem essa denúncia, não representassem contra ele criminalmente. A família não aceitou, porque ele disse que iria vender uma casa avaliada em 900 mil reais e esse valor seria destinado à família para que a família ficasse em silêncio, ficasse tudo certo, tudo caladinho debaixo do tapete. Só que não, a família preferiu buscar justiça e ao tomar ciência de que já vindo a favor dele, uma ordem judicial, um mandado de prisão preventiva, ele decidiu fugir. Ele é cebo nas canelas e perna para quem tem. Ele invadiu para o estado de Minas Gerais pela BR-050, quando ele estava sendo monitorado pelas forças de segurança. Já na manhã de ontem, ele foi localizado e preso no bairro Jardim Brasília e segue recolhido na sede do 46º Batalhão de Patrocínio, Nicole. Obrigado. 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 Obrigado.